Como armazenar milho espiga e em grãos? Tem alguma maneira correta para guardar e durar mais tempo? Quando o tempo dura o milho verde que guardamos em casa? Saiba mais neste vídeo. Como armazenar milho? O tempo que o milho irá durar depende de como você guardá-lo. Nunca deixe na temperatura ambiente por mais de duas horas, se não vai desenvolver bactérias. Espiga de milho crua deve ser mantida na geladeira para durar mais tempo. É muito importante não remover a palha até a hora que for cozinhar. Se estiver sem palha, embrulhe as espigas com plástico ou papel alumínio para não serem queimadas pelo ar da geladeira. Espiga de milho crua na geladeira vai durar de 1 a 3 dias. Espiga de milho cozida também precisa ser mantida na geladeira, coloque em recipiente hermético ou embrulhe com papel alumínio. Espiga de milho cozida na geladeira vai durar de 3 a 5 dias. Milho seco ensacado, tipo yoke, deve ser mantido em temperatura ambiente em local seco e escuro. O tempo de durabilidade é de acordo com a data de validade. Mas verifique antes de comer, pois dependendo do local pode dar bichinhos. Pode congelar espiga de milho crua e cozida? Sim, você pode colocar no freezer a espiga crua ou cozida. Espiga crua ou milho cru. No caso da espiga crua pode ser colocada direto em sacos de congelamento sem a palha e fiapos. Coloque no freezer. Para descongelar é só cocoar na água fervente por 5 minutos ou o tempo de acordo com a maciez que quiser. Outra maneira é congelar o milho crua removendo-o da espiga. Corte todo o milho direto em uma vasilha, usando uma faca, como se estivesse descascando abacaxi. Depois coloque em sacos de congelamento ou recipiente hermético e coloque no freezer. A espiga de milho crua ou milho solto crua podem durar mais de 10 meses sem perder sabor. Para descongelar é só tirar do freezer e colocar para cozinhar na panela. Quem preferir pode tirar do freezer e fazer direto na frigideira com um pouquinho de manteiga ou bacon ou na grelha. Espiga cozida ou milho cozido. Você também pode congelar a espiga inteira cozida ou apenas o milho cozido. Basta cozinhar a espiga de milho por 7 a 11 minutos depois coloque na água gelada. Deixe escorrer para secar. Depois arrume em recipiente hermético ou saco de congelamento e coloque no freezer. No caso do milho cozido é só remover o milho da espiga antes de fazer o branqueamento. Depois coloque na água fervente por 4 minutos e logo em seguida na água gelada. Coloque para secar. Depois de secar arrume em recipiente hermético ou sacos de congelamento e coloque no freezer. No freezer a espiga cozida ou milho cozido podem durar de 10 a 12 meses sem perder sabor. Pode descongelar deixando na geladeira, ele irá durar mais uns 3 a 4 dias na geladeira. Se descongelar no micro-ondas coma imediatamente. Outra maneira de descongelar é na frigideira com manteiga ou bacon. Como saber se a espiga de milho ou milho estragou? Verifique sempre o cheiro e o aspecto. Notando manchas estranhas ou cheiro estranho não coma. Música 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 Amém.